A mensagem de 16 de novembro de 2014 Cumprindo tudo isto, pouca coisa está faltando para a minha vinda. No meu imaculado coração, sempre existe lugar para todos aqueles que vêm lutando pela paz. Fora disso, nenhum entrará. Meu julgo foi sempre assim e será até o momento enquanto não estiverem junto de mim todos, mas que agora, mais do que nunca, a minha vez está chegando. Detirar fora todos esses que vêm atrapalhando os meus planos. Já não vejo mais segurança para os filhos da luz. Não é mais possível ver passar no meio esses que envergonham até a própria natureza, que tem vida criada por mim. Quanto mais essas criancinhas que vêm nascendo, com o cuidado de seus pais que vivem à espera de minha volta. Por motivo de um revolucionário, faz com que a profecia escrita por Daniel seja cumprida. Mas que são bem poucos que estão enxergando o tamanho do rasgo que vem se dando, tirando palavras da Sagrada Escritura. Ficou para o fim dos tempos, e são esses que já não se contam mais. São os filhos da perdição, como escrito foi. Cumprindo tudo isto, pouca coisa está faltando para a minha vinda gloriosa. Por isso, filhos meus, não se deixem convencer pelo que vem escrito na cartilha que já está saindo. Este livro é dado pelo diabo, para confundir a cabeça das pessoas, mas que não permitirei que os que já são meus venham a aceitar, porque tudo o que não presta, neste livro escreveram, com a ajuda do diabo. Este revolucionário mudou todo o sentido da igreja católica, essas que vêm deixando entrar o ecumenismo, que quero dizer, fazer todas em uma só. Jamais permitirei junto estar. O que é meu já se conhece, por este que vem sendo enviado por mim para ser líder. Pedro II, que há muito tempo já vinha sendo preparado por mim, para que quando chegasse a hora, viria a ser o líder do meu rebanho, escolhido por mim e minha Santa Mãe. Nós dois juntos estamos para dar toda a segurança para as famílias cristãs. Jesus de Nazaré e Pedro II. Essa mensagem começa assim. No meio imaculado do coração, sempre existe lugar para todos aqueles que vêm lutando pela paz. Fora disso, nenhum entrará. O que é lutar pela paz? É fazer a vontade de Deus, não a minha própria vontade. Ele explica que são bem poucos que estão enxergando o tamanho do rasgo que vem se dando, tirando palavras da Sagrada Escritura. Ficou para o fim dos tempos, e são esses que já não se contam mais. São os filhos da perdição, como escrito foi. Cumprindo tudo isso, pouca coisa está faltando para a minha vinda gloriosa. Por isso, meus filhos, não se deixem convencer pelo que vem escrito na cartilha que já está saindo. Todos nós que acompanhamos as mensagens, já sabemos que essa cartilha está saindo. Este revolucionário mudou todo o sentido da igreja católica, deixando entrar o ecumenismo, fazer todas em uma só. Jamais permitirei junto estar. Pedro II, que há muito tempo já vinha sendo preparado por mim, para que, quando chegasse a hora, viria a ser o líder do meu rebanho. Olha só como Deus fala aqui. Existe lugar para Ele, no coração dEle, para as pessoas que buscam a paz. O que é ter paz? É fazer a vontade de Deus. São bem poucos que estão enxergando o tamanho do rasgo que vem se dando, tirando as palavras da Sagrada Escritura. Querem fazer o ecumenismo, misturar tudo numa igreja só. Impossível, porque eles não acreditam no Santíssimo Sacramento do altar. E, por isso, não respeitarão a Deus. A Deus que nós respeitamos, católicos conservadores. Então, é impossível o ecumenismo, porque nós adoramos a Deus, presente no Santíssimo Sacramento do altar. E olha o que Jesus fala. Há muito tempo nós preparamos este profeta Pedro II para ser um líder. E o que o nosso pai, o profeta Pedro II, nos ensinou? Em primeiro lugar, a veste. E muitas pessoas estão lutando contra isso. Infelizmente. A gente, por inspiração divina, mas a gente não lembrava, mas depois eu achei e o pai falou. Eu vou colocar duas pessoas na porta da igreja para cuidar. Olha a que ponto chegamos. Ter duas pessoas na porta da igreja para cuidar. não para as pessoas que não conhecem, mas para as pessoas que conhecem a mensagem. Infelizmente, todo domingo. Mas a minha saia está embaixo do joelho, mas quando senta, sobe. E o botão abre, e ninguém liga, e ninguém faz nada. E quando chama atenção, fica chateado. E pensa em desistir. Por quê? Por causa de meio metro de saia? Prefere deixar de vir na igreja por causa de meio metro de saia? Deus não vai mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que nos converter. Deus não vai mudar. Ele disse aqui, Há muito tempo já vinha preparando esse profeta Pedro II para ensinar toda a verdade, para ser um líder. Quem não consegue se lembrar do último dia que o pai foi na igreja? Ele falou, a saia abaixo do joelho. Ele estava com câncer no estômago. Foi o último dia. Ele disse, é a última vez que eu falo. E as pessoas teimam. E ficam brabas. E tentam passar por cima das leis. Vem com saia abaixo do joelho transparente, apertada. Fazem tudo. Não vem para rezar. Vem para desfilar. Vem para se mostrar. Se eu quero rezar, eu tenho que me cobrir para que ninguém me veja. Eu não posso chamar a atenção de um homem na igreja. Um homem não deve chamar a atenção de uma mulher na igreja. Se vem para rezar, é para rezar. Então, se a saia está curta, aceita. Coloca uma saia decente. Não fica chateado. É Deus que pede. Não é as irmãs. Não é nem o profeta. É Deus. Este revolucionário mudou todo o sentido dentro da igreja católica. E é o que nós tentamos impedir que aconteça aqui. Antigamente, era assim na igreja. Perguntaram para o Padre Pio. Padre Pio, faz mal aparecer o braço? Mostrar o braço na igreja? Ele disse, é melhor cortar fora. Corta o braço. Padre Pio, foi um santo ou não foi? As pessoas rezam para ele ou não rezam? Só querem receber, não querem dar nada. Um pequeno sacrifício. Um dia que vem na igreja da semana. Uma vez no mês. Uma hora por dia. E não é capaz de tapar o braço. Não é capaz de cobrir as pernas. Porque eu tenho calor. É capaz de mostrar o peito. Não tem vergonha do Padre. Não tem vergonha das crianças que estão na igreja. O Padre também tem calor. Mas ele usa roupa comprida? As irmãs também têm sangue na veia. Mas usam roupa comprida? Ninguém morreu de calor até hoje. E nem vai morrer. Deus protege. Como o Pai falou hoje. Olha a beleza. Olha como Deus é suave. Quantos lugares estão pegando fogo. E aqui? Esse ar fresco. Ah, mas tem dia que é quente. Mas o inferno é mais quente. E é eterno. A mensagem fala. São bem poucos que estão enxergando o tamanho do raso que vem se dando. Tirando as palavras da Sagrada Escritura. Toda a Sagrada Escritura fala contra esse pecado. O pecado da impureza. E as pessoas, por ser teimosas, querem fazer isso dentro da igreja. Vem com a saia abaixo do joelho, mas quando senta, sobe. E abre o botão. E não tapa a perna. E quando uma irmã chama atenção, a irmã é bruxa. A irmã é braba. É chata. Mas se a pessoa não fizesse, não precisava chamar atenção. Se as pessoas não errassem, não precisaria nem das mensagens. Mas se Deus fala, é por misericórdia. É porque Ele ama. O pai que bate é porque Ele ama o filho. É porque Ele quer educar. Se Ele não chama atenção, é porque Ele não se interessa mais pelo filho. Quando Deus enviou essas mensagens, mandou o profeta para falar principalmente das vestes. Vai começar o verão agora. Está só começando e as pessoas já estão com calor insuportável. Já não aguento uma saia, já não aguento uma manga. E quando chegar o verão mesmo, então não vai vir mais na igreja. Pensem bem, gente. É uma hora por semana. Uma hora por dia. Para muitas pessoas é uma hora por mês. É tão difícil assim cobrir um braço, cobrir uma perna. Custa tanto. Não ama Deus. Não tem misericórdia. Deus pede. Também mais um detalhe importante que as pessoas, às vezes, fazem por nunca ter sido esclarecido. O padre da bênção já sai da igreja. Não. Tem que esperar o padre sair do altar. Faz parte da educação. Espera o padre sair do altar primeiro. Com certeza, ninguém vai morrer por isso. E a bênção do profeta também é muito importante. Tem pessoa que vem na igreja. O padre da bênção vai embora. Não espera receber a mensagem. A mensagem que é a nossa salvação. Hoje em dia, ninguém mais fala a verdade. Ninguém mais fala do céu. Ninguém mais fala das coisas de Deus. Ninguém mais fala do respeito com Deus. E as mensagens só pedem isso. Amem a Deus. Respeitem a Deus. Então, esperem. Escutem a mensagem que é para a nossa salvação. Se nós nos convertemos, isso não vai aumentar nem um milésimo do tamanho da grandeza de Deus. É para nosso bem. Deus não precisa de nós. É nós que precisamos de Deus. Se eu fico ou não na igreja, o problema vai ser só meu. Para Deus, não vai fazer diferença nenhuma. Ele é Deus. Ele é eterno. Ele se basta. É para o nosso bem. Eu preciso de Deus. Por isso, a mensagem é misericórdia. Aceita essa mensagem. Escute. Medite. E cumpra o que está escrito. Não adianta ler e fazer só o que eu quero. Leia, medita e cumpre. Porque é para o meu bem. É para a minha alma. Eu preciso. Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus.